Bom, vamos agora dar início a nossa entrevista com a coordenadora do curso de ciências contábeis da Facesme, professora Gleicilene Siqueira de Melo. Professora Gleicilene, é um prazer recebê-la. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer representar a Facesme e o curso de ciências contábeis aqui no seu programa. E eu parabenizo a professora em seu nome, parabenizo a todos os profissionais de contabilidade, porque hoje é o dia. Exatamente, hoje é o nosso dia. Aliás, é um dia assim, meio, eu não diria que é um dia ingrato, porque sempre um dia de festa, mas em cima da semana de entrega de imposto de renda, a última semana, é dureza, né? Mas Gleicilene, eu queria que você falasse rapidinho da história dessa data. Certo. Então, essa data, ela ficou conhecida e aceita pela classe contábil, porque em 25 de abril de 1926, o senador João Lira, ele foi homenageado pelos profissionais da contabilidade, por ter defendido a classe no Senado Federal. Então, a partir de 25 de abril de 1979, essa data foi instituída por lei, para homenagear todos os contabilistas, que é um termo que a gente utiliza para mencionar sobre os bachareis em ciências contábeis, nível superior e os técnicos em contabilidade. Em 2012, o Conselho Federal de Contabilidade, ele mudou o termo contabilista para profissionais da contabilidade. Então, essa data, ela homenageia todos os profissionais da área contábil. Isso é muito bacana, né? Sim. E aí, como é que se sente nessa data, minha cara? Então, a gente se sente, assim, bastante satisfeito. Mais um ano, nós estamos à frente lá do curso de ciências contábeis, formando os nossos alunos com o máximo de qualidade possível. Conforme eu já falei para você em outros programas, o curso de ciências contábeis, ele foi totalmente reformulado, a grade foi reformulada. Então, nós sempre ficamos muito satisfeitos de poder contribuir com esses profissionais que estão indo para o mercado de trabalho e participar um pouco da vida social, das empresas e da sociedade de um modo geral. O Gleicilene, a Facesme, ela tem um projeto muito bacana, que é o projeto Cidadão Legal, que é uma forma de interação com a comunidade e que ajuda nesses tempos de imposto de renda, da bocada do leão, orienta o pessoal com imposto de renda. Quais foram os resultados do projeto esse ano? No dia 14 de abril, nós atendemos a sociedade e fizemos lá um atendimento de 125 pessoas e concluindo e transmitindo declarações de 114 contribuintes. O projeto, ele é coordenado por quatro professores, à frente o professor Denilson, professor Márcio Moraes, professora Maria Márcia e eu como coordenadora Gleicilene. Além disso, cinco alunos também coordenaram os projetos e nós tivemos a participação de um total de 40 alunos, inclusive os alunos do NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal que a Facesme fez a parceria com a Receita Federal e a gente continua atendendo às quintas-feiras com esclarecimentos de dúvidas sobre o imposto de renda. Arrecadamos no total 104 quilos de alimentos que irão ser doados para o lar da Providência de Itajubá. Então foi assim um sucesso total, um resultado muito bom e o melhor de tudo é o aprendizado, o aluno viver ali na prática todas as dificuldades do contribuinte e poder orientar esse contribuinte e isso então foi bastante satisfatório. Isso é muito bacana. Bom, lembrando que o NAF ainda já está em atividade, né? Já está atendendo as quintas-feiras das 14 horas às 18 horas lá no campus da Facesme. Atendimento de grátis. Isso, exatamente. Bom, nós estamos aí às vésperas da Semana da Contabilidade. Qual é o tema para esse ano, minha cara professora? Então, dentre todos os temas que são relevantes sempre para a contabilidade, esse ano nós vamos falar um pouquinho sobre o profissional contábil, a carreira dele, o futuro dele, o que o mercado espera desse profissional. Nós teremos uma palestra lá na Facesme e chama-se o melhor da contabilidade. Então nós vamos discutir um pouquinho dessa contabilidade digital, esse mercado que está cada vez exigindo mais desse profissional. O palestrante é o senhor Carlos Augusto de Barros, ele é conselheiro do CRC de Minas Gerais, contador, empresário, então tem uma larga experiência nessa área e ele vai falar um pouquinho dessa perspectiva, o que o mercado espera, o que esse profissional precisa mudar, porque a evolução da contabilidade é muito grande ao longo dos anos. Então nós temos que estar preparados para esse mercado que nos espera. É verdade, essa semana vai acontecer já até com inscrições abertas, eu imagino. Não precisam inscrições, não precisam, o evento ele é aberto, acontecerá lá no auditório da Facesme no dia 3 de maio. 3 de maio. Isso, nós teremos essa palestra o melhor da contabilidade. Quer dizer, acabou a época da declaração, já vem o evento. Isso, exatamente. Dá uma folguinha para os contadores descansarem, né? Isso, no dia 3 de maio às 19 horas. E também no dia 10 de maio nós teremos também uma outra palestra lá na Facesme sobre o microempresário individual. É uma parceria também com a Receita Federal e o SEBRAE. Essa precisa de inscrição? Não precisa também, é aberta. A Facesme, a maioria dos eventos da Facesme é aberto, não precisa de inscrição. Muito bacana. Então vamos recapitular, dia 3 de maio. 3 de maio a palestra, o melhor da contabilidade, lá no campus da Facesme, a partir das 19 horas. O Graciline, que semana, que edição é essa já da semana da contabilidade? Nós já estamos na sexta edição da semana da contabilidade, mas antes de instituir essa semana como oficial, o dia do profissional contábil, que é o 25 de abril, sempre foi comemorado pelo curso de ciências contábeis. Quantos anos já? Nossa, o nosso curso tem mais de 32 anos. Então é mais do que garantido, né? Com sucesso. Sucesso, consolidado aqui no mercado. Consolidadíssimo. Minha cara Graciline, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, foi um grande prazer, eu queria aproveitar mais uma vez, parabenizar a você e a todos os profissionais de contabilidade por essa data e sucesso aí em mais uma edição da semana da contabilidade na Facesme. Muito obrigado, Otávio, pela oportunidade e deixo aqui também meu parabéns pra esses profissionais da contabilidade, que estão sempre à frente, atuando junto à sociedade, junto às empresas. Então nós temos um carinho muito especial por essa data, por esses profissionais. Essa foi a coordenadora do curso de ciências contábeis da Facesme, a professora Gleice Lene Siqueira de Melo, aqui no Conexão Itajuba.